Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E, mais uma vez, eu clamo para que o Senhor nos abençoe com esse tempo, com essa oportunidade, que seja, de fato, um tempo enriquecedor. Conhecemos mais a Tua Palavra, nos aproximamos mais de Ti. E o Senhor usa esse tempo, esse aprendizado, esse estudo, para moldar nossas vidas em conformidade com o Seu desejo, o modelo que temos no caráter do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle que oramos. Amém, Senhor. Bom, estamos na nossa oitava aula. Então, tem essa semana e mais a semana que vem. E a gente está vendo o capítulo 12 de 1 Coríntios, o difícil capítulo 12 de 1 Coríntios, que trata, no meu entendimento, do entendimento da maioria dos teólogos conservadores, de dons que não têm sido mais concedidos à Igreja de Cristo, como o dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de operação de milagres. Mesmo o dom de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eram dados naquele contexto, com a finalidade específica de suprir a falta de Bíblia que eles tinham. Então, as pessoas recebiam diretamente revelações do Espírito para praticar coisas no corpo de Cristo, aconselhamento, instrução, ensino, admoestação, que nós fazemos hoje com base na palavra de Deus, com base na revelação completa da palavra de Deus. Então, dando sequência aqui no capítulo 12, vamos ler do verso 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Bom, aqui Paulo está tratando de um problema que acontecia ali na igreja, onde algumas pessoas invejavam o dom de outras pessoas, e, em contrapartida, as pessoas que eram invejadas pelos dons que tinham, desprezavam pessoas que não tinham seus dons. Então, estava havendo divisão naquela igreja por conta da forma como o Espírito Santo distribuía os dons. E Paulo faz uma analogia com o corpo de Cristo, bem clara essa analogia. que todos os membros do corpo são importantes. O corpo não sobrevive ou não funciona adequadamente sem parte dos seus membros. E essa analogia Paulo traz para a igreja de Cristo. Todos os dons que o Espírito Santo concede são importantes. A pessoa que recebe um dom aparentemente menos importante, possivelmente um dom que não está relacionado com o ensino, com a palavra, com estar em evidência, essa pessoa deve entender que ela é muito importante para o corpo de Cristo e seu dom precisa estar a serviço da edificação do corpo de Cristo. E ao passo que as pessoas que têm dons que as colocam em maior evidência, maior destaque, elas têm que exercer o seu dom com humildade, sabendo que aquilo é um dom. Ela não tem mérito nenhum em ter recebido aquele dom. E assim o corpo de Cristo deve estar funcionando de maneira harmônica, sem desprezar uns aos outros e sem ficar se auto-exaltando e desprezando as pessoas que não têm os dons parecidos ou iguais aos que eventualmente alguém recebeu. E a partir do verso 28, Paulo destaca aqui uma lista de funções. nos versos 8 a 10 o foco era dons e aqui nos versos, a partir do verso 28, o foco é nas funções que são exercidas por esses dons. São Paulo fala aqui de apóstolos, ele não mencionou antes, mas eram aqueles 12, nós já tratamos disso em aulas passadas, eram os 12, os apóstolos de Cristo, apóstolo literalmente no grego, enviado. No Novo Testamento aparecem outras pessoas que são chamadas de apóstolos, entre aspas, de enviados. Por exemplo, Apafrodito era um apóstolo da igreja de Filipos, era um enviado da igreja de Filipos, mas ele não era um enviado de Cristo, ele não era um apóstolo de Cristo. Barnabé era um apóstolo, era um enviado da igreja de Antioquia, mas ele não era um dos 12, ele não era um dos apóstolos de Cristo. Então, o don do apostolado, quando Paulo faz referência a apostolado como uma função de quem recebe o don do apostolado, apóstolo como função de quem recebe o don do apostolado, ele vai se referindo aos 12, aos 12 apóstolos, que tem, aquele contexto da igreja primitiva tinha o papel de serem os fundamentos na edificação da igreja de Cristo, como Paulo mesmo escreve em Efésios, capítulo 4, são o fundamento doutrinário da igreja, com base nos seus ensinamentos a igreja foi edificada. Os profetas, aqueles que tinham o dom de profecia, que recebiam a palavra assim diz o Senhor, tanto para anunciar juízo, quanto para anunciar eventos futuros. Os mestres, que recebiam os dons da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, colocados em prática, faziam daquelas pessoas mestres. Operadores de milagres, pessoas que tinham o dom de realizar feitos sobrenaturais para que a mensagem do evangelho fosse, para ela fosse dada a devida importância, para agregar confiabilidade na mensagem do evangelho, na igreja que estava sendo recém plantada, pessoas com os dons de curar, de fazer milagres, mesma coisa. e a lista continua aqui, socorros, não é mencionado antes, mas possivelmente é um paralelo com o dom de misericórdia, que aparece lá em Romanos 12, versículo 8, governos, que não foi mencionado antes aqui em 1 Coríntios, provavelmente o mesmo dom que aparece lá em Romanos 12, 8, que preside, que está supervisionando, ou administrando, ou liderando ministérios dentro do corpo de Cristo, variedades de línguas, dons, nesse particular, são os dons de falar no idioma estrangeiro para evangelizar em crédulos, e traduzir o que está sendo pregado para os incrédulos para que os demais da igreja entendam. Nos versos 29, na 30, são todos, cada dom e o respectivo serviço é importante, a pluralidade no corpo de Cristo é essencial para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Entretanto, no verso 31, procurar e conselo os melhores dons. Me parece que aí a gente está esbarrando numa tradução não equivocada, porque Paulo estava justamente defendendo antes que a pessoa deve estar contente com o dom que recebeu, mesmo que esse dom aparentemente seja um dom menos importante, que não é verdade, todos os dons são importantes, então como é que ele poderia estar no verso 31 mandando as pessoas procurarem melhores dons ou dons diferentes ou dons superiores? Então é isso que Paulo está falando, Paulo está dizendo o seguinte, acho que essa tradução aqui na minha versão está incompatível com o texto da carta, o que Paulo está dizendo aqui seria mais ou menos assim. zelem pelas excelentes dádivas do Espírito. Acho que essa tradução cabe com as palavras que são no original e fica compatível com o que Paulo acabou de ensinar, que é para as pessoas não ficarem invejando o dom alheio e tentando receber ou exercer um dom que não tinha recebido. Então aqui não é procurar os melhores dons, mas é valorizar os dons que o Espírito Santo deu e que foram recebidos. E a partir daqui o Paulo encerra esse assunto dos pneumáticos e começa a tratar do amor. Nós entramos aqui em 1 Coríntios 13. Vamos ler a vida. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, de forma escura, depois veremos face a face, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, porém, o maior deles é o amor. O brilhantismo do Espírito Santo através da instrumentalidade de Paulo nos deixou essa obra-prima, que é a primeira Coríntios 13, que fala do amor. Então, na conclusão do assunto dos dons na igreja, para combater as divisões, os ressentimentos, as brigas, as invejas que estavam acontecendo por conta da multiplicidade de dons, Paulo trata agora do amor, que é o fundamento do exercício do dom. O dom não visa a exaltação pessoal, nem a edificação pessoal, o dom visa sempre o outro. O Espírito Santo concedeu dons para a igreja, beneficiando os outros. Todos os dons beneficiam os outros, uma pessoa que recebeu o dom. E o fundamento da utilização do dom é o amor. E Paulo fala que os dons espirituais sem o exercício do amor são inúteis. Essa pessoa recebeu uma capacitação para usar em benefício do outro. E ela não ama a pessoa, é inútil esse dom. Os dons visam a edificação alheia, então toda manifestação deve se fundamentar com o amor aos irmãos. Então toda tentativa de utilizar um dom espiritual para benefício próprio, auto-exaltação, auto-glorificação, auto-edificação, é absurda. É o que estava acontecendo naquela igreja e é o que eventualmente pode estar acontecendo conosco. A gente deve estar bem atento a isso. O dom é dado para benefício do corpo, para benefício dos outros. Nós somos beneficiados pelos dons de outras pessoas. e outras pessoas são beneficiadas com os nossos dons. Esse que é o conceito. E Paulo lança mão de vários absurdos para defender o seu ponto. Os dons devem ser exercitados tendo como fundamento o amor. Então, ainda que, mesmo que o exemplo impossível e absurdo se concretizasse, a falta de amor aniquilaria a metáfora que Paulo está trazendo aqui. Então, falar a língua dos homens e dos anjos. Não significa que Paulo falava a língua dos anjos. Ele está dizendo ainda que, sem amor, não adiantaria nada. Ter o dom de profetizar, receber revelações do Senhor, que possibilite conhecer mistérios e ciência, o conhecimento, o gnosis. Paulo não tinha todo o conhecimento. Mas, mesmo que tivesse, sem amor, seria inútil. Ainda que tivesse a fé que movesse montanhas, porque, lembra, a fé é um dos dons que aparece na lista do 1 Coríntios 12. Paulo não tinha uma fé desse que late, uma fé que movesse montanhas. Ele não tivesse, sem amor, não valeria nada. Se ele distribuísse seus bens aos pobres, ele não fez isso. Sem amor, não seria nada. Se ele entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, ele não fez isso. Mas, mesmo que se fizesse, sem amor, nada valeria. E qualquer idioma falado sem amor, sem a intenção de edificar e promover o bem do outro, não comunica nada. É só barulho inútil. É só som de bronze. E qualquer revelação profética recebida exclusivamente para fundo de conhecimento próprio, e não para edificação alheia e amor, é inútil. E, ao contrário de gerar glória para o profeta, desabona completamente o profeta. Porque o dom que ele recebeu é para o benefício dos outros, não para a sua auto-exaltação. Qualquer manifestação do dom da fé, por mais espetacular que possa ser, se não houver o fortalecimento da fé do outro em amor, é inútil. ao contrário de gerar glória para quem expressa essa fé elevada, desabona completamente a pessoa se ela não estiver fundamentada no amor ou na busca do benefício da lei. Então, qualquer expressão de generosidade sem amor ao próximo visa, na verdade, a auto-exaltação e é inútil tanto para si quanto para os outros. E qualquer sacrifício pessoal que não vise o bem do outro na igreja em amor visa, na verdade, a auto-exaltação e é inútil tanto para si quanto para os outros. Essa é a grande tese de Paulo aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Toda manifestação dos nomes do Espírito devem estar fundamentadas do amor. E Paulo passa a descrever as características do amor. O que Deus espera de cada um de nós quando nos aplicamos a prática do amor. O amor é paciente que é um verbo a voz ativa o sujeito está praticando a ação literalmente aqui macro sumeu. Às vezes essa palavra é traduzida por longanimidade. Macro é longo, remoto, distante. Tumus é ira, indignação. Então, essa tardia, essa esse ser tardio em se irar, ele prolonga a sua expressão de ira. Isso é uma característica bem forte de Deus. Deus é longânimo para conosco. Esse que é o conceito aqui de longanimidade, minha palavra mais adequada, ele é tardio para se irar, ele é longânimo, ele não se ira imediatamente, ele ira-se tardiamente. E os coríntios com as suas rivalidades, com as suas invejas, com seus desprezos a quem não tinha os donos mais espetaculares, eles estavam sendo justamente intolerantes, deligerantes uns para com os outros. Seguramente, essas palavras de Paulo foram tapa na cara para eles. O amor que Deus espera de nós, ele é longânimo, ele é tardio em graça, ele prolonga a sua expressão de ira. O amor é benigno, de novo, aqui é um verbo na voz média. Voz média é quando o sujeito pratica uma ação através dele próprio, ele se reveste dessa característica. Então, ele se faz gentil, ele se faz bondoso. Esse é o conceito aqui. Os coríntios eram grosseiros, eles eram rudes uns para com os outros e até para com o apóstolo Paulo. De novo, aqui, isso deve ter suado como um tapa na cara para eles. A benignidade aqui é essa auto promoção da qualidade de ser gentil, de expressar bondade, de expressar benignidade para as outras pessoas. O amor não arde em ciúmes. Aqui é uma negativa, mas um verbo na voz ativa. O amor, ele não se incomoda com o bem do outro. Aqui, visivelmente, é uma referência àquelas pessoas que estavam invejando os donos que não tinham. Estavam se incomodando com o fato de pessoas estarem em maior evidência do que elas próprias. O amor não arde em ciúmes, ele não arde em inveja, ele não se incomoda com o bem de outra pessoa. O amor não se ufana, aqui também a voz média, então é ação do sujeito nele próprio, ele não se gaba, ele não conta vantagens para si. Como faziam aquelas pessoas em Corinto que tinham aqueles donos que lhes davam maior visibilidade, eles se gabavam disso e desprezavam as pessoas que estavam em menos evidência na igreja. Isso é absolutamente incompatível com o amor de Deus, com o amor que Deus espera de nós. o amor não se ensoberbece, de novo aqui, negativa, mas o verbo na voz passiva. O amor não permite ser inflado, ele não permite que seja considerado melhor ou superior que o outro, ele não permite que glorifiquem, ele não se apropria de glórias que não são suas, ele sabe que o dom que ele recebeu vem de Deus, não é uma característica dele, ele não se ensoberbece, como aqueles corintios que estavam fazendo. Ele não se conduz de maneira inconveniente, o amor não se comporta de maneira indecente ou indecorosa, na maneira como se veste, na maneira como fala, no tamanho do cabelo, no uso do véu, todas as coisas que Paulo vem tratando aqui na epístola de Coríntios. O amor não se conduz de maneira inconveniente, ele está atento às convenções sociais, às convenções da igreja, e ele não está buscando entrar em choque, nem com a cultura e nem com aquilo que a igreja valoriza. Os corintios, muitos deles se comportavam de maneira bem indecente. O amor não se ensoberbece, aqui acho que repetiu a slide, não procura os seus próprios interesses, novo verbo aqui, partícula negativa, mas a voz passiva, a voz ativa, mais o substantivo. Então, o amor procura os interesses dos outros primeiro, ao contrário do que estava sendo praticado ali na igreja, todo mundo querendo uma glória própria. Os que tinham os donos de maior evidência estavam satisfeitos com isso, e os que não tinham estavam invejando aqueles que queriam estar recebendo as glórias que os outros estavam recebendo. O amor não é assim, o amor não produz os interesses próprios. O amor está em busca de interesse alheio, em primeiro lugar. Ele não se exaspera, de novo aqui uma partícula negativa, mas o verbo na voz passiva, sujeito recebendo ação, ele não permite que seja provocado e seja conduzido a irar-se, e seja levado a responder com grosseria. Essa que é a ideia. Ele luta contra o impulso de ser áspero, de ser rude, de ser grosseiro, de responder torto e assim por junto. Ele não se ressente do mal. Uma partícula seguida no verbo na voz média, mas um substantivo. O amor não fica considerando o mal que lhe fazem, não fica pensando nisso, não fica levando isso em conta. Ele não guarda rancor, não guarda ressentimento, não guarda mágoa. Eu tive um professor uma vez que disse uma coisa bem interessante, o rancor, o ressentimento, é um veneno que a gente toma na esperança de que o outro morra. O amor não se envenena com o ressentimento, com o rancor, com a mágoa. Ele não se alegra com a injustiça. Ele não expressa alegria diante diante da falta de retidão, diante da prática que Deus condena, diante da iniquidade, diante de uma injustiça cometida, coisas que eram comuns naquela igreja. Então, eles causavam danos uns aos outros, levavam suas reivindicações até para os tribunais mundanos, para que a injustiça fosse feita, para que o irmão fosse lesado por uma decisão de um juiz iníquo. Então, o amor não age assim, ele não se alega com a injustiça. Mas, antes disso, ele regozita-se com a verdade, ele se alegra com a verdade. Ao contrário de se alegrar com a injustiça, com a falta de justiça, com a falta de retidão, o amor expressa alegria diante da verdade, mesmo que, eventualmente, a verdade signifique um dano para si. Como Paulo fez referência a esse conceito em 1 Coríntios 6, 7, só existir demanda entre vocês já é completa derrota para vocês. Por que vocês não sofrem a injustiça? Por que não sofrem o dano? O amor expressa alegria diante da verdade, diante da retidão, mesmo que isso signifique uma perda pessoal. O amor tudo sofre, ou seja, ele assimila o sofrimento sem infringir sofrimento, o amor tudo crê, ou seja, o amor confia, ele não parte do pressuposto que o outro é infiel, que o outro não merece crédito. O amor tudo espera, ou seja, ele tem esperança, ele espera sempre o melhor do outro, ele não parte do pressuposto que o outro é ruim. O amor tudo suporta, ele aguenta as dores, ofensas, sem rancor, sem ressentimento e principalmente sem retaliação, sem infringir mal, sem responder mal ou mal. O amor jamais acaba. O conceito aqui, ele nunca falha, ele nunca vai se tornar decadente. o amor é implantado por Deus no seu povo aqui na Terra e vai durar por toda a eternidade. O amor é a essência do cristianismo. O amor é o modelo absoluto de Cristo, de Deus, que amou o mundo, que ama a sua igreja, que se entregou pelos nossos pecados, no mato abnegado, de amor extremo, para que nós transpirássemos esse amor que nós recebemos, o amor dele, uma vez que nós somos encharcados dele, ele transborde para outras pessoas. O amor jamais acaba. Ao contrário das profecias e do conhecimento, que tinha dons relacionados tanto com profecia quanto com palavra do conhecimento. Tanto as profecias quanto as palavras de conhecimento, elas sofrerão decadência, elas serão abolidas, elas serão oportunamente destruídas. Para muitos teólogos, isso é a justificativa para afirmar que os dons, esses dons mais espetaculares que marcaram a época da igreja primitiva, eles cessaram porque hoje nós temos o que é completo, a palavra de Deus completamente revelada, coisa que eles não tinham naquela época e por isso esses dons eram importantes naquele contexto. Então, isso é um conceito debatido, eu pessoalmente tenho dúvidas que quando Paulo se refere aqui, quando vier o que é perfeito, se ele está o que é completo, ele estaria se referindo à conclusão do cano. Parece que ele está se referindo mais ao estado eterno. Mas, de qualquer maneira, já tem aqui o conceito de que as profecias passariam, as línguas passariam, elas perderiam, tanto as profecias, tanto o dom de profecia quanto o dom de línguas, perderiam com o tempo a sua utilidade. Com a glória, isso vai ser absolutamente desnecessário. Então, aquilo que é parcial será oportunamente aniquilado no tempo da perfeição, tanto profecias quanto línguas. Ele compara que o tempo da profecia e do conhecimento parciais está para o tempo da perfeição, assim como a infância está para a idade adulta. Essa é uma analogia que ele faz aqui com a época que ele era menino, que ele falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando ele chegou a ser homem, ele desistiu das coisas meninas. As coisas de menino são esses dons parciais sendo utilizados naquele tempo que, oportunamente, na fase daquilo que é completo, na fase da perfeição, eles não seriam mais necessários. Agora, vemos como por espelho. Então, lembra que, naquela época, os espelhos não eram como os nossos espelhos. Os espelhos, naquela época, eram feitos com metais polidos. E o metal polido não tem a imagem, por mais polido que ele seja, por mais, basicamente, era o bronze, por mais polido que o bronze fosse, o reflexo não era perfeito como é perfeito nos nossos espelhos de hoje. Por isso que ele fala que agora vemos como num espelho. A imagem é parcial, incompleta, não é nítida. Está comparando o tempo presente com o tempo futuro. O tempo daquilo que é parcial, do conhecimento parcial, da profecia parcial, com o tempo da plenitude, com o tempo que nós conheceremos da mesma forma como seremos conhecidos. E termina, mais uma vez, exaltando as três virtudes cristãs, a fé, a convicção nas revelações divinas, a esperança, que a convicção nas promessas escatológicas e no amor, essa atitude voluntária e consciente em todos os relacionamentos, independente do mérito da pessoa que está recebendo o amor, dessas três, a mais exaltada, a mais valorizada por Deus, a superior às outras duas é o amor. O que ele beneficia diretamente o outro é uma expressão inequívoca do caráter de Deus através de nós. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Ok? Então, entramos aqui no capítulo 14, então. Vamos ler do verso 1 até o verso 19. Então, aqui o contexto sai da explicação a respeito dos dons, o combate às divisões que os diferentes dons estavam provocando na igreja, fundamenta a utilização dos dons no amor e aqui ele fala, então, especificamente dos dons de línguas e profecias na edificação da igreja em amor. Porque o culto ali dá uma bagunça. você vai ver que pelo texto Paulo está querendo estabelecer ordem na casa. A liturgia dos coríntios é bem bagunçada. E aqui Paulo está combatendo essa bagunça. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu não sei o que está acontecendo na rede hoje. Não vamos às vezes às indisponibilidades. deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui. Vamos ler, então, do verso 1 ao 19. Sigam o amor e procurem com zero os dons espirituais principalmente de profetizar, pois quem fala em outras línguas não fala para a pessoa, mas fala para Deus e ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em estérios. Mas o que profetiza para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação de conhecimento de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta, a harpa, quando emitem sons? Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Então, aqui está claro, né, gente? O que acontecia ali é que as pessoas que tinham o dom de línguas, eles estavam se levantando na igreja e falando todos simultaneamente. Imagina, um lado levanta, lá começa a falar em alemão, outro levanta, lá começa a falar em inglês, outro levanta, lá começa a falar em japonês. Simultaneamente, todo mundo junto, sendo que a igreja não estava sendo edificada e nem eventualmente algum incrédulo estava sendo evangelizado. Estavam colocando em prática na igreja um dom sem a finalidade para aquele contexto, sem a finalidade para aquela reunião da igreja. Então, ele começa dizendo sigam o amor. Então, está fazendo um link, um vínculo com aquilo que ele tinha falado antecipadamente que está, olha, procurem os dons espirituais com zero, mas principalmente o dom de profetizar. O dom de profetizar edifica a igreja. O dom de profecia, ele é mais relevante para a igreja do que o dom de línguas no que tange a edificação. Acho que Paulo aqui não está sendo contraditório com aquilo que ele falou no verso 12. No verso 12, ele falou todas as pessoas são importantes na igreja, independente do dom que receberam. aqui ele está dizendo o seguinte, para a edificação da igreja, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque o dom de línguas constitui um sinal para o descrente, como ele vai falar um pouco mais para frente. Agora, o dom de profecia visa a edificação da igreja. Então, para efeito de edificação da igreja, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Então, Paulo aqui está querendo diminuir as línguas faladas dentro da igreja, as línguas estrangeiras faladas dentro da igreja, e está querendo aumentar a relevância dos doms de profecia. Você imagina, se um camarada está lá falando em alemão, outro em japonês, outro em inglês, ele levanta o profeta para dar uma revelação para a igreja, imagina a bagunça que não ficava aquele culto. nem a profecia que estava sendo levada para a igreja era entendida adequadamente por causa do ruído, do barulho, da bagunça das pessoas falando simultaneamente em outros idiomas. E a pessoa falava e ela mesma não entendia o que ela estava falando. Ela tinha aquele dom para falar, quando ela passava a falar em língua, ela passava evangelizando em japonês, em inglês, em alemão, sei lá. Mas para a igreja isso não tinha significado, não tinha relevância. Então, o contexto define qual é o dom mais adequado para aquele momento. E as pessoas, elas têm a mesma importância para Deus. Todos os membros são importantes, mas o contexto do culto da igreja, a palavra profética, ela é mais importante do que o dom de línguas. Então, quem fala em idioma estrangeiro não comunica nada relevante para a igreja, só Deus o entende, isso que ele está falando no verso 2, quando ele fala em outras línguas, ele não fala para a pessoa, mas fala para Deus, só Deus está entendendo ele, nem ele está entendendo ele mesmo, a igreja não está entendendo ele mesmo, então para que aquele barulheiro na igreja faz o menor sentido? O passo que quem profetiza, no verso 3, ele fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Isso é que o dom de profecias buscava levar edificação para a igreja. Edificação, exortação, consolo. Vou falar em outras línguas, quando ninguém está sendo edificado, é inútil, uma atitude egoísta, seguramente era a pessoa se fazendo vitrine, olha meu dom, a pessoa estava se exibindo naquele culto. isso é absolutamente incompatível com o amor que Paulo já tinha escrito anteriormente aqui no capítulo 13. Quisera que todos falassem em outros idiomas, ou seja, Paulo não tinha nada contra o dom de línguas, dom de línguas no contexto adequado, ele tem o seu valor. Mas Paulo está querendo aqui diminuir as línguas e aumentar a relevância das profecias, porque isso daria mais proveito para a igreja. Por isso que Paulo fala que no contexto da edificação da igreja, quem profetiza é superior ao que fala em línguas, nesse contexto. Os dois são membros importantes do corpo de Cristo, cada um com a sua função, mas quando a igreja está reunida para escutar a palavra de Deus, é o dom de profecias que deve ser maximizado e não o dom de línguas. Salvo se houver tradução. Se a igreja estiver entendendo aquele evangelho sendo pregado em outra língua, ok, a igreja está entendendo, e pode ser que tenha algum visitante na igreja que vai se beneficiar disso. Então, se houver tradução naquele dom de língua estrangeira, o povo está permitindo que a pessoa fale em língua dentro da igreja somente se tiver tradução, somente se aquele idioma estrangeiro que foi dado para evangelizar um estrangeiro nativo daquele idioma, para a igreja entender aquilo tem que ter tradução, senão, a reunião da igreja não poderia se falar em língua estrangeira. Aí, Paulo faz a analogia. Se eu for ter com gosto em outras línguas, ninguém vai entender, ninguém vai ser edificado. O que realmente edifica a igreja é a revelação, termo genérico para significar tudo aquilo que Deus revela, a ciência é o conhecimento das verdades reveladas e a profecia, assim diz o Senhor e a doutrina da teologia. Então, vamos fazer uma comparação aqui com instrumentos que emitem sons, se eles não forem bem tocados, o propósito do seu uso é inútil. Eles passam a ser instrumentos inúteis. As pessoas não estão compreendendo o som daquele instrumento, devem ser tocado. Eu cito aqui como exemplo a flauta, a trombeta que chamava para a batalha, que são instrumentos de sopro e a cítara, que é uma espécie de arco, um instrumento de corda. Então, em idioma estrangeiro que não é entendido é só barulho, não tem relevância para edificação da igreja. O que Paulo chama nos versos 10 de vozes há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Aqui, uma referência aos idiomas falados no mundo. Todos os idiomas têm um significado linguístico, isso é relevante como idioma para que as pessoas entendem o que está sendo falado, o que não estava acontecendo ali no corpo da igreja. Aí, versos 12, na minha tradução aqui é vocês que desejam dons espirituais, mas está mais para vocês que são espirituais, não há o verbo desejar no grego. Vocês que são espirituais vêm priorizar a edificação da igreja. Devem ter falar em línguas e maximizar o dom de profecia. Então, só falar em idioma estrangeiro na reunião da igreja se houver tradução. no verso 14, se eu orar em línguas, meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. a pessoa que falava em idioma estrangeiro, que recebeu o dom de falar em idioma estrangeiro, não entendia o que estava falando. A própria pessoa não entendia o que estava falando. Nem para ela havia relevância naquilo que ela falava. E Paulo está dizendo aqui no verso 15, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Vou orar com o Espírito, mas vou orar com a mente. Então Paulo está rebatendo, está combatendo esta prática de dom de língua sem compreensão dentro da igreja. Tanto quem fala quanto quem ouve deve saber o que está sendo dito naquele contexto. Verso 16, Paulo fala assim, se você louvar a pena em Espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você faz? Porque não entende o que você diz. Então, o idioma estrangeiro falado em Espírito sem a compreensão da razão era inútil. O não instruído aqui é o indouto, ou seja, indouto é uma palavra grega da qual deriva o nosso termo pejorativo e de idiotas. O indouto, aquele que não compreende o que está sendo dito, Paulo está rebatendo isso, que a igreja fique idiotas em meio àquele monte de idiomas estrangeiros sendo pregados, sendo falados naquele culto que estava uma bargunza. Então, mesmo que seja uma boa oração, se a pessoa não é edificada, é inútil. Paulo, no verso 18, afirma que ele fala em outras línguas mais do que todos. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, apesar de ser um judeu, ele falava outros idiomas. Então, não necessariamente ele está se referindo aqui ao dom de línguas, mas está se referindo à sua habilidade linguística. Paulo, embora judeu, ele foi enviado por Cristo para ser o apóstolo entre os gentios. Ele falava vários idiomas. Ele falava latim, que Paulo era um cidadão romano, ele tinha nascido em Tarso, em Tarso, na província romana. A língua oficial de Roma era latim, Paulo dominava o latim. Paulo falava grego, por conta dessa sua habilidade com grego, que ele foi enviado por Cristo para ser o apóstolo entre os gentios. Era o idioma oficial ali de Corinto, de Éfeso, da Galácia, de Filipos, da Pessalônica. Paulo falava em hebraico, que ele era um judeu. Era a língua em que Paulo lia o Antigo Testamento, hebraico e aramaico, que partes do Antigo Testamento também estavam em aramaico. Então, Paulo também dominava o aramaico e Paulo também falava síriaco, que era a língua falada na Antioquinha, a igreja que enviou ele em Barnabé, em Damasco, que eram cidades da Síria. Então, Paulo, de fato, falava vários idiomas, mais do que qualquer coríntio ali falava. Mas ele está dizendo o seguinte, eu prefiro falar cinco palavras que vocês entendam e ficar falando nos idiomas que vocês não vão entender. Então, aqui, Paulo, a agenda dele é diminuir a bagunça do não de línguas e incrementar o dono de profecias. Vou deixar para a semana que vem aqui, dos versos 20 até o 40, agora estamos perto das sete horas, também para começar ali, para saber se deu para entender, se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma colaboração, alguma contribuição? Tranquilo, entendi tudo. Tranquilo, obrigado. Tranquilo? Ok, na semana que vem a gente completa, encerra aqui o capítulo 14 e termina os capítulos 15 e 16. Vai dar certinho. muita coisa para tratar em nove aulas, mas acho que eu consegui talvez não ser tão detalhista quanto poderia em alguns textos, mas é o que esse contexto de nove aulas permitiu. Então, no planejamento estou bem dentro daquilo que é possível fazer com nove aulas. Exatamente, uma carta como essa dá para gastar muito mais tempo do que nós estamos gastando aqui, né? Mas, para o propósito de conhecer bem o que o Paulo está falando ali, até de nos motivar a pesquisar e estudar mais pormenorizadamente, acho que o ritmo está sendo adequado. Vamos orar? Obrigado, senhor, por esse tempo, pela instrução da palavra, da possibilidade de sermos instruídos por ti, principalmente nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, o senhor incorpore essas virtudes do amor em cada um de nós, pai, que nós saibamos identificar quando não estamos de acordo com a tua expectativa e que o senhor nos ajude a corrigirmos para que possamos ser pessoas conhecidas pela marca inequívoca do seu amor em nós, fluindo através de nós para benefício das pessoas do nosso relacionamento. Nós oramos assim em nome do senhor Jesus. Amém.